Beleza aí? E aí pessoal? Bom dia aí família Lima, todo mundo aí, beleza? Bom dia pra todo mundo Pessoal, vim comprar caju aqui, ó Vim comprar um cajuzinho Aqui, ó Vim comprar um caju aí, ó Olha como é que tá aí, pessoal Olha como é que tá isso aqui, gente, ó Olha isso aqui, pessoal Aí, ó Vou comprar um cajuzinho aí, né? Tô fazendo uma compra aí Com a sacola aqui, pessoal É cheio de caju já Eu vou soltar ela aqui pra mim ficar Mostrar melhor aí pra vocês aí, ó Tem pouco aqui, ó Olha, ó É legal, né? Tô dentro de um Pézinho de caju aí, pessoal, ó Tá vendo? Vou pegar alguns cajus aí pra fazer um suquinho aí Na hora do almoço aí, beleza? Ah, deixa eu só lembrar, pessoal 0800, viu? 0800 aí, caju aí, ó Tá ligado? Sem pagar nada Na faixa, 0800 aí Beleza? Espero que vocês gostem aí, tá? É um cajueiro legal Um cajueiro bonito Dá uma fruta legal Né? Então, espero que vocês Aí, meu sobrinho chegando aí Vem aqui, Jean Meu sobrinho vem me ajudar aqui A pegar a cajua Ele vai participar do vídeo agora Vem cá, Jean Oi Tá bom, eu chamo Eu vou pegar a gaiola aí, ó Aí, ó Tá aqui, meu sobrinho Jean Dá um vai corintisar pra nós aí E aí? Vai, Sporting Ah, esse moleque é chato, viu? Esse moleque daqui do Pernambuco é besta Não sabe o que é time bom não, viu, gente? E deixa eu pegar uns cajus aí, beleza? 0800 aí, beleza? É nóis Vai, vai, Jean Vai, Jean Começa aí Vamos encher a sacola, pô Cadê o morano aí? Hã? Põe aí, pô Que podre Não tem coisa podre não, pô Caju é A gente Faz um suco aí, né? Isso que já era Aí, ó Calma Calma Aí, ó Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Pegando um pouquinho de cajô aí, né? Safra aí do cajô aqui no Pernambuco Beleza? E, peraí Cabelo meu tá meio bagunçado, né, gente? Cabelo cresce pra cima, pô Ar, mano Parece Sei lá o quê Uma árvore, né? Que a árvore cresce assim, subindo É que nem meu cabelo É assim, eu só Mas É nóis Para de fazer o vídeo Para de fazer o vídeo Me ajuda Vai, rapaz Pega a cajô aí pra nós Daqui a pouco o dono do terreno chega aí Aí você vai ver o perigo Beijo